E há mais de um mês, o Banco Central lançou uma ferramenta do PIX, que serve para fazer transações financeiras instantâneas e sem custo. Agora, mais uma novidade foi anunciada. Trata-se do FGTS, que poderá ser recolhido por esta mesma ferramenta. Isso já a partir de janeiro. A Tati Sim, ela tem mais informações. A partir de janeiro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, poderá ser recolhido por meio do PIX. O anúncio foi feito pelo Banco Central, que firmou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho para permitir o recolhimento por meio do novo sistema de pagamentos instantâneo. A novidade está prevista para entrar em funcionamento já em janeiro e será lançada junto com a FGTS Digital. A nova plataforma pretende centralizar a apuração, a cobrança, o recolhimento e o lançamento das contribuições para o Fundo de Garantia. Segundo a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o novo sistema vai reduzir os custos para as empresas. Isso porque os empregadores deixarão de emitir cerca de 70 milhões de guias de recolhimento por ano e vão poder acompanhar digitalmente o pagamento e a destinação das contribuições. O diretor do Banco Central, João Manuel Pinho de Melo, acrescentou que a utilização do PIX para recolher o FGTS aumenta a concorrência entre as instituições financeiras e que não será necessário estabelecer convênios entre empresa e um banco, como ocorre hoje.